Olá. Miquela. Olá. Olá. Antes de mais, como é que preferes que eu te chame? Mia ou Miquela? Prefiro Mia. Mia, está bem. Mia, Mia. Vou só limpar aqui a minha câmera. Está assim. É a câmera de mulher? Agora sim, não é? Está melhor. Está sim, senhor. Bem-vindo ao fracão, Elsa. Obrigada. Fogo. Estou a cerca de duas horas no trânsito. Agora já não, mas estava. Seria engraçado nós começarmos... Nós tínhamos de ter começado a live no trânsito mesmo. Pois, só que tinha os miúdos no carro. Boa. Falando neles, tu tens três. Tenho três. Não é segredo porque está no teu perfil de Instagram. Estão, estão, estão. Sim, tenho uma com 15, um com quase 12. Faz 12 agora no início de janeiro e um com 9. 9. Espetáculo. Sabes que eu tenho vários alunos que já me tinham perguntado sobre ti, porque eles são pais, têm vários filhos e, de alguma forma, é um tema que toca nos pais atuais. É como conduzir a parentalidade. E surgiu, depois de ter falado com o Pedro, com o teu marido. Sim. O esposo, o namorado, não sei como é que vocês... Companheiro da vida, é o que eu costumo dizer. Sim. Então, e outras pessoas mais, inclusive, é o Pedro, o teu personal trainer. Ah, sim. Trainer. Sim, o Pedro falou. Ele disse que ia ver, mas não veio. Sério? Não. Não. Trânsito. Não. O dado é que o live vai ficar ao vivo e o dia que te gera, vai estar depois no canal do YouTube, para as pessoas poderem partilhar, ver. Para mim, isto é um acervo de registro de informações. Eu, quando te convidei, te for sincera, Sérgio, mas parte do princípio que eu tenho hábito de alta performance. Exato. Exato. Eu parte sempre do princípio que todos nós temos coisas para ensinar. Então, depois de falar com o Pedro, e eu ter feito algumas observações da forma como gera o lado de familiares, eu percebo que vocês são um casal especial, especial no sentido que têm da média, que são pessoas que se preocupam com vocês, com os vossos filhos, com o crescimento gradual de ambos e da vossa estrutura. E deu para aproveitar e pesquisar sobre o vosso trabalho, que é incrível, a nível de podcasts, livros escritos, palestras, num trabalho muito intenso. E é óbvio que, para mim, não existe magia. As coisas nascem com muito trabalho, nascem com algum rigor, nascem com visão, com paixão, com energia. Isso também não nasce por acaso, essa energia. Então, os nossos hábitos, para nós, são adquiridos como hábitos comuns, mas que outras pessoas gostariam de aprender. E eu começo, imagino assim, e é um dia como hoje, intenso, em que estou, já sabes, tens uma estrada bem crenchida, às três horas com a live, tens as tuas três crianças com a conta, a tua vida profissional. Como é que ele começa, como é que ele surge, como é que ele nasce? Assim, bem acerto. Olha, eu acho que ontem ou anteontem eu vi uma história, que acho que essa história resume um bocadinho daquilo que eu tenho para dizer na relação a isso. Portanto, eu vou contar a história. Sim. Que é um, como é que se diz em português, um rabi, estava a caminho de casa e ele estava a viver numa zona onde havia muito militar, por causa de antigas guerras e por isso, só que estava a muito mau tempo, como hoje. Estava a muito, muito mau tempo e ele não estava a me ver muito bem e então perdeu a saída para a sua aldeia. E ele saiu na próxima saída. E nessa saída estava ali um grande portão e assim um grande muro e estava lá um soldado. E o soldado berrou. Quem és tu e o que é que estás aqui a fazer? E ele perguntou ao soldado, quanto é que tu ganhas? Ganho 10 dinaves por dia. Ah, olha, eu pago-te 20 e tu vens para a minha casa todos os dias fazer-me essas duas perguntas. Quem és tu e o que é que estás aqui a fazer? E eu acho que é isso que eu faço muito e eu também faço-me muitas perguntas. E acho que vão parar a estas duas. Quem és tu ou quem é que tu queres ser e o que é que estás aqui a fazer? O que é que tu queres fazer aqui? Adorei. Adorei. O Pedro tinha uma pergunta, não é para falar sobre ele hoje, mas ele disse que um dos hábitos dele era perguntar-se qual era a intenção no momento. É isso, eu ia chegar aí, não é? Porque estas perguntas, acho que é a pergunta mais frequente que eu faço e quando eu trabalho com, eu trabalho mais com mulheres e trabalho com pais, mães e pais e educadores, não é? E eu tenho muitas pessoas que me perguntam, ah, minha, se estou a fazer bem ou mal? Estou a fazer o certo ou errado? E a minha resposta é sempre a mesma, que eu não sei. Mas se tu partilhares comigo qual é a tua intenção, podemos começar a falar. Porque sem essa intenção definida, não é? É como Alice no País das Maravilhas, quando chega aquela bifurcação onde está o gato e ela diz, qual é o caminho? E o gato pergunta, onde é que queres ir? Não sei, então qual é o caminho o serve? É muito assim na parentalidade, porque as pessoas não fazem essa pergunta. Sim. E falta essa pergunta muito na vida, no geral. Quem és tu, minha? Quem sou eu? Bom, há várias respostas a essa pergunta. Eu vou deixar a mais espiritual para o lado, está bem? Porque isso é outro, acho que é outra live. Bom, eu sou sueca, daqui a este sotaque do norte que eu tenho. Estou cá em Portugal há 18 anos e meio. E sou uma apaixonada por mindfulness e parentalidade consciente. Isso é que preenche os meus dias e procuro sempre ser melhor nessas duas áreas que são a minha vida, não é? Lindo. Quando tu começas o teu dia, porque é logo no início da sua conversa, tu tens algum ritual, tu tens assim, alguns... Há algo que para ti é... É rotineiro. Tu nem pensas nisso. Tu lavas a cara, não lavas a cara. Tu meditas, não meditas. O que é que tu faz assim? Tira para o dia. Eu tenho que te contar outra história. Porque eu suspeitei que tu ias fazer esta pergunta. E eu fui-me lembrar do meu avô. O meu avô, a minha mãe não é sueca, ela é montenegrina. Daí, Jusólia, o meu avô vivia em cima de uma montanha. Ela era agricultor daqueles que só fazem por consumo próprio. E ela era um senhor de alta performance. E era um senhor altamente mindful. E ele acordava, o meu avô, nesta montanha que não tinha água potável. Portanto, ele tinha um burro, e tinha vacas, e tinha coisas, e ia-se buscar a água, a fonte, e por aí fora. Mas o meu avô, ele acordava às 5 da manhã. E a primeira coisa que ele fazia era, ele sentava-se, tinha uns copinhos muito pequeninos, punha um aguardente, que lá se chama raquia, punha aguardente ali no copo e bebeu. E assim começava o dia de ele. E ele estava a dançar nisso. Isto foi um hábito de alta performance. Não é? Que ele era um senhor de alta performance. Depois pegava lá no burro, ia buscar lenha, voltava. E ele era um homem de rotinas. Eu levanto-me de manhã, vou-me arranjar assim a meio, depois vou acordar os meninos, e depois a rotina toda manhã é à volta deles. E a intenção de eu levar à escola. Portanto, é muito básico. Os meus momentos... Uma rotina familiar. É muito familiar. Então, à partida eu vejo um paralismo com aquilo também que o Pedro partilhou. Ele já foi uma pessoa de rituais, mas a envolvença da manhã é com os filhos, é um momento, assim, agora que eu quero estar com eles, é proporcionar um momento de família, e depois ele coloca durante o resto do dia, e aí se calhar poderás também partilhar, os momentos em que ele faz uma pausa, tu costumas fazer pausas durante o dia, tu costumas ter momentos de reflexão, costumas aproveitar a viagem de carro para fazer algum tipo de introspeção ou gravação, registro. Sim. Gostava de dizer mais uma coisa em relação a essa rotina de manhã, porque é uma rotina... Aquilo está... É muito intencional, não é? Nós saímos de casa 99,9% dos dias sem confusão. Sem berros, sem chateces, sem... Sem aquelas confusões que muitas pessoas relatam que existem da manhã. E isso é fruto desse hábito de qual é a nossa intenção como família. Depois, eu, durante o dia, eu estudo muito, leio muito, ouço imensos podcasts, vicio-me num podcast e depois ouço, assim, algum tempo e depois troco. E estou sempre, sempre a refletir. E eu e o Pedro falamos muito daí o nosso podcast de inspiração para uma vida mágica. Nós decidimos transformar as nossas conversas em... Transformar-as para serem acessíveis, algumas pelo menos, para outras pessoas. E essa reflexão constante, acho que é essa que me leva à frente, que me faz continuar, que me faz querer melhor, que me faz querer... Esse drive de querer sempre saber mais e aprofundar e... Essa curiosidade. Eu acho que é um hábito que eu tenho, que é mesmo... Que promove a alta performance, é a curiosidade. Fiz. Eu comecei a ler ontem, que foi o último livro do Harari, As 21 Leisções. A primeira frase, para mim, fechou logo quase o livro todo. Que, num atual momento, o universo de extrema informação flútil, quem tem clareza mental tem poderes. E entra a meditação e o resto. Tu tens algum autor? Tens algum livro que estejas neste momento a ler? E que tenha essa capacidade de cativar e queiras partilhar? Olha, há por causa, antes de apanhar os miúdos, estava a ouvir um podcast. Estava a ouvir a Elizabeth Gilbert a falar. E ela disse assim, que eu não preciso de mais conhecimento. Eu não procuro pessoas... Há muita gente que tem mais conhecimento do que eu, em muitas áreas. Mas não é com essas pessoas que eu quero falar. Eu quero falar com as pessoas que têm sabedoria e que têm mais luz do que eu. E eu quero que essa pessoa me mostre como é que eu também posso ter essa luz. É isso que eu procuro. A sabedoria e a luz. E eu senti, pá, é isto. E o que eu estudo imenso e leio e descarto imensas coisas. E se eu refletir sobre porquê que algumas coisas ficam e outras não. E porquê que eu sigo mais algumas pessoas e não outras. É porque essas pessoas têm uma luz. Têm uma sabedoria que eu não posso estudar para ter. Eu tenho que aprender com elas, modelá-las ou inspirar-me com elas. Eu acho que a Elizabeth Gilbert, em particular, ela, para mim, é assim... Eu adoro a... Sabe quem é a autora? Não, eu vou pesquisar. As mulheres sabem quem ela é. É quem é que escreveu Eat, Free, Love? O Comer, Orar, Amar? Sim, 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 sim. Mas ela é muito mais do que só... Olha, vou ter que pôr... A carregar o telefone, desculpa. E depois, estou a ler... Leio imenso, honestamente, sobre a teoria polivagal. Que é muito interessante. Queres-me explicar? Quero aprender. Não, rapaz, que não vale a pena. Porque eu não me pedi a polivagal. Porque eu risco-me de dizer coisas que não estão a verdade. Mas, no fundo, tem a ver com o nosso sistema nervoso. E como nós aprendemos a regular-nos. Através da corregulação. E como as nossas respostas ao mundo dependem, um bocado, da qualidade do nosso sistema nervoso. E como é que acedemos a esse sistema nervoso. Portanto, eu leio muito disso ligado às crianças. Por exemplo, numa birra. Se a criança está no meio de uma birra, ela não tem capacidade cerebral e física para sair da birra. Não vale a pena estar a chateá-la e dar na cabeça ou bater. Porque ela simplesmente não pode. Porque o sistema nervoso dela está num nível em que isso é impossível. E tu consegues pôr isso em prática com as pessoas crianças? Ou eles nem te deixam para imparar? Claro que sim. Sim. Olha, sabes que é uma questão de trocarmos a necessidade de ter razão e as lições de moral por diálogo. Estou aqui a fazer a sinapse. É muito lucido, sabes? A percepção que eu tenho isso é muita lucidez. Mas eu costumo olhar para... Eu tenho vários alunos com 16 anos, 17. Normalmente é a idade mínima que eu consigo trabalhar. Mas são duas pessoas com quem eu trabalho e que eu olho para elas e não consigo falar como para um adolescente. Eles são adultos. São pessoas que têm uma comunicação extremamente séria e interpretativa. e que têm já outra forma racionada. É óbvio, conversar contigo também me dá esta percepção de entendimento igual a tudo que passaste agora. Como é que tu lidas... Aliás, como é que tu lidas... Quantos livros tu consegues ler num mês? Tens uma ideia? Olha, eu ouço ao vivo. Eu ouço muito porque como passo algum tempo no carro, fiz uma subscrição no script, então estou sempre a ler. Mas eu não leio... Ler, ler, não leio... É ouvir áudio. É ouvir. É, pá, é dois por mês. Não é mais. Não, porque ouço também muitos podcasts. Podcasts. Sim, os podcasts são livros autênticos. De bons seguidores. Queres partilhar mais dois ou três podcasts? Eu depois vou fazer uma lista e vou partilhar aqui nas stories os teus podcasts. Olha, já. Sabes que eu ouço muitos podcasts em sueco. Mas olha, um que comecei a ouvir agora, que estou a adorar, que é o Rob Cast, que é de um pastor americano, o Rob Bell. Ele chama-se Rob Bell, que ele é... Deve ser pastor, que ele disse que é pastor, é padre, é pastor. E eu não sou religiosa nesse sentido, mas gosto muito de me inspirar em seja o que for. E ele, para mim, é extremamente inspirador e muito... Tu estavas a utilizar a palavra lucidez e ele é muito lúcido, assim. Tem uma clareza mental brutal e exprime-se muito bem, diz... É muito articulate, sabes? Sim. Sim, 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 sim. Então, Elizabeth e o Rob Cass. O Rob Cass, Elizabeth Gilbert, tem um que é Big Magic, mas só tem alguns episódios. Também é muito giro, está ligado a um livro dela. Eu vou pesquisar, vou partilhar. Sim, assim, mais em inglês. Português não sonava, infelizmente. Não posso recomendar nenhum. Além do nosso. Eu gostei muito. Assim, em inglês, há outros. Há a Buddha de Gaspel, que é muito giro para quem gosta de coisas mais espirituais. Há muito tempo que não ouço, mas ouvi centenas de episódios desses. Que é um senhor que entrevista pessoas da área espiritual. Desde o Vaita Vedanta, de Yoga, de muitas espiritualidades. O título eu adoro, que é Buddha at the Gaspel. No sentido em que podemos encontrar o Buda em qualquer sítio, em qualquer pessoa. Não é preciso ser... Pode trabalhar numa bomba de gasolina. Há esse Bud. Ouço, muito de vez em quando, outro Sam Harris. Também é uma pessoa que eu acho que é muito... Gosto muito dele. Gosto muito da ideia dele que há, assim, uma moralidade inodinada. Ele é muito bom. Ele é muito bom para quem... Ele atrai mais homens do que mulheres, na realidade. Ele é muito crítico ao feminismo. E eu sou muito feminista. Mas... Já agora, esse é um tema, se tens reparado. Há uma corrente, eu sinto isso muito na América do Sul. Uma corrente de empoderamento da mulher. Na prática, não é empoderamento, mas é um enquadramento. Um enquadramento mais real do posicionamento da mulher na sociedade. E eu tenho visto nos seus postos. O último que eu vi foi... Eu só vi a parte final. Que era dar atenção à mulher. Mas tinha a ver com o marido e com os filhos. Ah, foi eu quando disse que quando fico irritada. Exatamente. Qual é o nome disso? Não, vai. Sabes que... As mulheres trabalham muito. Trabalham muito porque normalmente fazem dois trabalhos. Estou mesmo a fazer trabalhos. Um é como a profissão que têm. Outra é como gestoras do projeto de família. Há muitos homens que ajudam em casa. E é como eu costumo dizer. Eu não preciso de ajuda nenhuma. Eu preciso nem do meu marido, nem dos meus filhos. Eu preciso que toda a gente faça a sua parte. Que toda a gente contribua para o nosso projeto de família. Só que as mulheres, e eu incluída, assumimos muitas vezes essa gestão do projeto de família. E o meu marido faz muitas coisas. Muitos maridos fazem muitas coisas. Só que esquecemos. Não é o fazer que é o mais desgastante. É uma coisa que se chama emotional labor. Que é tudo aquilo que está por detrás. Quem vê as necessidades e quem planeia o que há para fazer em casa. Um exemplo simples, que não é o mais profundo, mas é... O marido, se calhar, faz o jantar. Mas quem sabe o que é para... Quando é para fazer as compras. E o que comprar. Essas coisas todas, normalmente, a mulher. Simplificando e generalizando. Eu sei que não é sempre assim. Mas são as mulheres que... Nas escolas, os recados vão direitos para a mãe. A mãe é que sabe quando é que precisa comprar um casaco. Ou cuecas, ou meias. Ou quando é que precisa pôr as coisas a lavar. Ou quando há festas de anos que os miúdos têm. Ela é que vai comprar a prenda. Ou diz ao pai que é preciso comprar a prenda. Portanto, nesse sentido, as mulheres são as grandes gestoras do projeto de família. E isso é altamente cansativo. E é um cansaço que não é reconhecido. É também um cansaço que eu acho que faz com que as mulheres tenham menos tempo e menos energia para pensar nisto que tu falas de alta performance. Porque elas já estão em alta performance, sem saberes. Elas estão em super alta performance. E isso não é muito reconhecido. As mulheres de hoje em dia andam muito esgotadas. E não estou a dizer que os homens não tenham os seus veículos também. Sim, sim. Que são outros e que também precisam de ser resolvidos. Mas uma das razões que eu tenho a principal razão de eu ter muito trabalho é porque as mulheres estão muito cansadas. Há uma sobrecarga emocional. Há uma sobrecarga social sobre as mulheres. É por assim dizer, não é? É emocional, social, quer dizer, de trabalho. Mesmo no local de trabalho, uma mulher tem que lidar com questões que um homem nunca precisa de lidar. Nunca. Nunca. Um homem não precisa de se preocupar se a saia está demasiado curta ou não. Ou se pode ir com aquele decote para o trabalho ou se deve puxar a camisola parecida. Agora, os homens agora dizem as leggings, por favor. Os homens vão às aulas de yoga porque querem ver os rabos. É um problema, sabe-me? É sério. É um problema. É, eu costumo dizer, estou a falar como homem e a Vera deve estar aqui a ouvir-me também. E é um problema quase que de espécie, sim, ou de género macho. Porque a gente vê, infelizmente, também na natureza que há uma superposição quase sempre do macho perante a fêmea. É óbvio que nós, como um ser mais consciente, à partida, que eu preconizo alta performance e preconizo muito ter convidadas para falar. Exatamente. Porque as mulheres têm muito a falar. Eu convidei a Rita. Por coincidência, os últimos convidados têm sido homens. Eu tenho feito um esforço para encontrar figuras que, de facto, tenham essa mensagem para passar e que tenham já um trabalho de redes sociais. Porque isto é um ganha-ganha. Porque partilhas com as tuas seguidoras ou partilhas com os meus seguidores. E vamos mudando o mundo, assim, em pequenas micro parcelas. Pequenas micro, faço opcionagem. Mas em micro parcelas de inspiração. E alta performance, de facto, tem que ser vista por toda a gente, em qualquer extrato social, qualquer género. Porque também já estamos no meio que já não existem dois géneros. Já existem dezenas ou centenas de géneros, como é que o próprio Facebook mostra. E quando converso contigo, como falei com a Rita Carminho, por exemplo, Claro que eu vejo um trabalho incrível, a nível profissional. Mas eu sei que por trás há magia. Há muito trabalho. Não há magia. Há muito trabalho. Não há sorte. Há muito esforço. E esse post que tu colocaste chama-me a atenção. Porque, de facto, é o tu gritares ao mundo também assim Cuidem de mim. Cuidem de mim como mulher, como mãe, para que, de facto, as coisas funcionem. Agora, tu mesma, quando tu estás no teu momento mais eu, como é que tu lidas, como é que tu trabalhas com o teu corpo? Como é que tu trabalhas com o natural amadurecimento que o ser humano tem? Pronto. Não te vou perguntar a idade. Não sei. Mas pela idade do Pedro, diria que tu estás dentro de uma faixa da minha também. Dentro dos 40. 46. Porque parece mais nova. 46. Olha, posso fazer uma pergunta? Podes. Fazias a mesma pergunta a um homem? Dessa forma? Sobre o... Sobre isso. O que estávamos a dizer? Sim. Eu já falei, por exemplo, Sim, que fez isso com o Sérgio. Por exemplo, o Sérgio é um empreendedor de restauração, que tem uma vida intensíssima, e perguntar-lhe exatamente como é que ele vivia a parte familiar. Ele mostrou como os filhos são importantes para ele. Mas essa é a questão que estava a dizer do envelhecimento. Ah, do homem. É uma coisa que eu não faria, porque o homem... Há uma tendência das mulheres dizerem que os homens ficam bonitos com cabelos brancos. Eu já disse assim. Eu não gosto de me ver com cabelos brancos, por exemplo. A mim não me perguntam. Eu gosto de me ver sempre mais jovens. Sempre. Querem ver os meus? Olha, estão ali. Estão aí. Há também agora um movimento interessante das mulheres que é de assumirem os cabelos brancos. Já, mas é curioso que esse movimento tem que ser assim muito alto, não é? Olha, para mim, eu assumo os meus cabelos brancos. Para mim, olha, cabelos brancos, às vezes não me importam, outras vezes importam. Um dia é de ficar com os brancos. Mas sabes que eu acho que há muito trabalho a fazer nesta área e acho que ainda bem que estás a falar de alta performance de uma forma um bocadinho mais abrangente, porque é realmente preciso, e eu acredito que todas as mães e muitos pais, não todos, estão em alta performance no seu papel de cuidador de filhos, não é? E há muito para aprender nessa área. Porque eu acho que alta performance, muitas vezes, quando falo disso, pensamos mais na vida profissional, não é? E a alta performance começa sempre na vida pessoal. E eu vejo muitos homens que têm uma altíssima alta performance no trabalho, mas em casas são dois ervas à esquerda. Sim. Portanto, eu acho que todos nós, não sei se conseguimos viver uma vida sempre em alta performance, mas podemos fazer umas... Sim. E sabes que eu... Tem alta performance, aliás. É. Eu vejo... Eu vejo... Tinha gente já de ouvir o que era a sessão, deixa-me ver. Temos cinco minutos. Começamos mais tarde, mas até... Temos dez minutos. Eu vejo a alta performance como um momento em que tu consegues ser melhor do que no dia anterior. Sabes que... Tu me referi muito à filosofia kaizen, filosofia japonesa. Sim, sim. É verdade. Sei que está muito presente na indústria, não é? Sim. Mas isso traz-se para a nossa vida pessoal quando tu tens consciência que podes ser melhor e acreditas que podes ser melhor. Sabe? Tens um meio de pessoas à volta que fazem esse empoderamento. E é o princípio básico destas lives. A cada conversa... Eu vou convidar sempre pessoas muito diferentes. Não é de ideia. É uma atleta de ginástica portuguesa. A Diana... A Diana teve um... Tem uma história de vida muito interessante. Ela teve um AVC com vinte e poucos anos e é toda a vida trabalhada a desenvolver-se. E ela disse-me, Eduardo, vamos falar depois do Natal. Vamos conversar. Ela tem um estilo de vida impressionante. Porque ela é uma força da natureza. E as pessoas não se perguntam. Ela vem, se calhar, na boxe a treinar. E tem um corpo musculado, forte, coleta de ginástica. Mas ninguém se pergunta. Mas quem é a Diana? Quem é aquela mulher que está ali? Sabes? Mas quem diz a Diana? Diz, se calhar, um estudante de música clássica. Que as pessoas veem que ele apresenta numa orquestra, mas não sabem qual é o esforço que está por trás. Quais são os rituais que estão. Sabes o que eu acho que devias fazer? Interestar uma mãe anónima que ninguém conhece. Sabes que eu tenho pensado nisso também. Eu não pensei numa mãe anónima. Pensei numa avó. Normalmente é mãe, como é óbvio. Mas alguém que tem história de vida. Porque a idade, de facto, mostra também se a pessoa teve ou não alta performance na sua vida. e uma avó, em que a gente olha e veja assim, é avó. A imagem da avó é aquela imagem da matriarca, quase da mulher, que soube gerir a empresa, a família, e que tem os netos e os netos veem nela uma referência. Mais do que o avó. Também, se bem que eu, se calhar, eu fui educado pela minha avó. Por isso eu posso falar na imagem avó. A tua avó ainda está viva. A minha avó, infelizmente, ela está acamada. Ela teve um AVC há três semanas. Se não entrevistavas a tua avó. Era giro. A minha avó tem 94 anos. E é das pessoas mais lúcidas mentalmente que eu conheço. Então? Quero ouvir a conversa com a tua avó. Queres? Então vamos fazer. Eu vou falar com ela. É como o meu avô. Eu gostava. O meu avô não está vivo. Eu adorava conversar com ele hoje em dia. Sobre isto, não é? Aquela água ardente, o burro, aquela água, aquele... Não é? Chegava, depois tomava pequeno almoço, descansava, almoçava. Dormia. Depois estava ali na conversa a fumar uns cigarros. E depois lavava os pés à noite. E deitava-se. Tomava banho uma vez por semana, se tanto. Não havia água para mais. Nós também não podíamos tomar. E pronto. E tinha que... E isso interessa-me. Eu acho que vias a interestar a tu. Vou fazer sim. Por ti. Por nós. Pela comunidade. Isso. Boa. E tu, para teres essa energia... Estamos a falar às seis e meia da tarde. Tu levantaste a que horas? Eu acordei para ir às seis e meia. Seis e meia. Estamos lá por elas dois, então. Então, passadas doze horas, nós conseguimos estar aqui a conversar com alguma lucidez. Eu julgo que estás lucida. Eu acho que para já. Mas como é que tu tratas o teu corpo? Como é que tu tratas a tua mente? Vamos falar assim. Alimentação. Tu tens cuidado com a alimentação. Tu cuidas da hidratação. Eu sou lacto-ovo ou ovo-lacto-vigestriana há 15 anos. Eu já tinha sido vegetariana antes disso e comia massa com ketchup e um boqueiro quando era adolescente. Hoje em dia eu penso muito na minha alimentação e acima de tudo estou muito atenta à forma que o meu corpo reage ao que eu ingiro. mas eu sei o que me faz bem, o que não me faz bem. Sei quando fico com a barriga inchada. Sim. Portanto, acima de tudo estou... E vou-te admitir uma coisa. Sabes o que almocei hoje? Almocei o Rebel Whopper do Burger King. E que tal? Bom, tem um hambúrguer. É um hambúrguer. Mas é, pelo menos, não é de carne. Não me enganavam-te na boa com aquele tipo de carne que é nos hambúrgueres. Mas foi o que almocei. Estou a dizer que tenho muito cuidado e há outras vezes que nem tanto. Embora no seu todo tenho muito cuidado com a minha alimentação. Procuro treinar-te, fazer... ir ao ginásio. Adoro yoga. Há muito tempo que não faço yoga. Ando agora a ver se reinicio. Porque é uma atividade que não só faz bem ao corpo, comodamente, obviamente. E procuro meditar com muita regularidade. E, principalmente, o que eu chamo em pausas diárias, várias vezes durante o dia, só parar. Não precisa de ser complicado. Consegues fazer essas pausas de forma disciplinada? Porque tens uma rotina? Ou porque já tens um automatismo que sabes? Nia, para. Eu tenho um automatismo que me faz... Eu reparo durante o meu dia. Eu reparo imensas vezes na respiração, por exemplo. É muito automático. Por exemplo, hoje eu tenho reparado muito porque acho que devo estar ansiosa ou qualquer coisa porque tenho... Está a seguir mais tensão. Estou muito atenta sempre ao que acontece no meu corpo. Muito mesmo. E claro que... Nem sempre cuido. É verdade. Sim, isso. Sabes que nós, como mamíferos, nós inspiramos uns aos outros. E é impossível estarmos 100% do tempo em alta performance. E o facto de conversarmos, o facto de estarmos atentos ao meio onde estamos, inspira-nos. Tu tens atenção ao meio onde tu estás, ou seja, as pessoas com as quais tu convives, tu fazes uma seleção natural, ou procuras... Deixa-me reformular. Tu vais involuntariamente atrás das boas vibes ou vais voluntariamente atrás das boas vibes? Olha, boa pergunta. Não faço a mínima ideia. Tenho que pensar mais nisso. Para mim, hoje em dia, é muito importante sentir que as vibes são genuínas e que vibes da autenticidade e da curiosidade e não vibes de eu quero alguma coisa de ti. Sim. porque estou a falar agora de novos novos acquaintances, não é? Sim, sim. Porque eu acho que as minhas relações eu tenho imenso para dar, mas também quero receber. É um chamado. E quando não há essa troca, eu ouço muito no meu trabalho. Um dos meus principais trabalhos é ouvir os outros. Mas se eu quero ter uma relação de amizade, também quero ser ouvida. Não quero só estar a ouvir. Sim. Ou seja, não quero ser sugada. Eu até perguntei a isso ao Pedro. Como é que tu geres? Eu recebo todos os dias muitas pessoas aqui na minha escola. Três passos. E há dias que eu sinto-me exaurido de energia. Não por pessoas maldosas, calma. São pessoas que têm uma tendência natural a se fugar. e eu tenho os meus rituais. Exatamente para chegar a casa, uma delas é o tomar o banho, é o passar por água, por exemplo. Imagina, tu chegaste agora à casa, seis e meia, as tuas rotinas, como é que tu cuidas de ti para teres energia, para chegares à cama não estourada, porque do duzo que não deve chegar à cama estourada, deve ter-se cuidado, mas sim preparada para acordar amanhã. Olha, que às vezes eu estouro mesmo na cama. não vou fazer de conta que eu digo ah sim, agora vou fazer a minha meditação e eu sou tão boa a fazer isto. Esquece, olha, a sério, eu às vezes apago, outras vezes não. E sabes que a melhor coisa que eu tenho na minha vida é uma coisa que eu tenho tatuada nas minhas costas que é all is well, está tudo bem. Ok. E isso para mim é perceber que eu não pertenço ao 5am club e está tudo bem. Eu não consigo ter uma rotina de duas horas de meditação sentada numa almofada todos os dias, não está a encaixar na minha vida. Está tudo bem. Eu às vezes passo-me de cabeça está tudo bem. Tenho imenso amor para dar, estou super curiosa. Ah, está sempre tudo bem. Claro, e eu preciso dizer que mesmo quando não estou bem, está tudo bem. Entende? Portanto, a minha rotina da noite passa normalmente por ter uma grande conversa com o Pedro. Como estamos muito... Essa é a minha rotina de descarga daquela energia. É essa partilha. E eu aprendi uma coisa com o Stephen Gilligan que é um psicólogo americano. Eu estudei Generative Coaching com ele há uns anos atrás. Ele estava envolvido lá com o John Grinder e o Richard Bander. Estava naquele grupo inicial do PNL. O Stephen Gilligan. Ele é um senhor... Estávamos a falar daquilo da sabedoria de luz. Ele é um senhor com imensa sabedoria e imensa luz. E ele estava a falar que normalmente nestas profissões de terapêutica, de psicologia e assim que nós aprendemos a protegermos. E ele disse-me que para mim é o contrário. eu abro-me completamente para o campo que está aqui que nós partilhamos. Ok. Abro-me totalmente e assim também me diz pelo meu ego e aquilo que eu tenho que proteger porque abro-me totalmente aqui. E essa tem sido a minha prática. É de estar o mais aberta possível em tudo. Em tudo. E não sentir que me tenho que proteger. Porque quando eu sinto que me tenho que proteger há aqui uma tensão. Há aqui uma resistência. Não há flow. Não há flow. Não há abertura. Sim. E essa... Quando eu sinto que não consigo ter aquela abertura aí é que eu fico mais cansada. Aí é que eu sinto que as pessoas me estão a drenar. Aí sinto que tenho que fazer um banho de sal. Mas se eu conseguir ter essa abertura total não me canso. Não me canso. Pronto. Mia. Obrigado. Você acha que é por sua meia hora, né? Obrigado.